Rapaziada, esse aqui é o vídeo jogando o Coronado... Vai! Ah, não! Ah, não! Agora você vai jogar? Não, não, não! Agora eu quero que você jogue! Não, não, não! Eu vou jogar mesmo? Vai! Dá na boca, Coronado! Eu vou jogar a boca! Joga! 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 Ele tá muito pior aí! Não! Não! Pera aí! Pera aí! Só para a gente ir! Pera aí! Joga, viado! Joga, viado! Pera aí! Joga, viado! Joga, viado! Pera aí! Pera aí! De nada, mano! Para! Valeu! 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 Ele jogou a água pra cara, velho! Ele jogou a água pra cara! Ele jogou a água pra cara! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! A velha tava novinho! O que é que tava no início? Isso aí, mano? Coitadinho! Tá gelado pra caralho! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não, não, não! Vamos jogar ele? Vamos! Vamos jogar ele! Vamos aí! Vamos! Vamos! Eu tenho que gravar um vídeo! Pera aí! Não sabe por que tu não tá comigo? Porque você ficou nessa jogada! Pera aí! 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 O corno cai na água e quer manhar todo mundo agora! Eu tô filmando! Sai fora! Eu vou filmar! Deu filmar! Deu filmar! Deu filmar! Eu vou parar de filmar, ué! Eu tô filmando vocês! Vai! 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 Vai, Leon! Vai! Pera aí! Pena o bouquinha! Essa é a boquinha! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Aqui! Aqui! Caraca! Caraca! Boa! 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 Que cara louco! Duvido que você pega o Márcio. Eu pego o Márcio. Vixe, você foi o Yubi. Eu não sei. Por que o Gui está seco? Por que o Gui está seco? Do nada, Viado. Do nada. Estava bonitinho. Os caras estavam até me zonando de tão arrumadinho que eu estava. Estava tudo o Beverly Hills. Que é o tênis, Viado. Do nada. O que está lá? Tudo com medo de nós. Tá tudo com medo, né? Foi engraçado porque foi do nada. Nós estava conversando aqui. O Coronel pegou uma arminha de água que ficou louco. Vamos molhar todo mundo. Vamos molhar todo mundo. Vamos molhar todo mundo. Aí eu falei, Viado, se você vir me olhar, eu juro que eu saio daqui correndo de jogos na piscina. Ele... Eu não atirei. Eu não atirei. Eu não atirei. Eu não atirei. A hora que você se perdoe, eu vou dar o torregar e ele vai jogar mesmo. Eu não atirei. Eu não atirei. Nossa. Eu não atirei. Eu não atirei. Ele falou mesmo que não foi tudo, velho. Mano, eu vou falar. Não, eu não quero não. Eu vou gravar outro vídeo. Não, eu te ajudei. Você queria, eu te ajudei. Eu não atirei. Mas ele não atirei. Eu tomei já. Vai vir com a Rémi. Viado, mata, mano. Vai morrer. Que raiva, viado. Mano, eu morri de nada, é. Eu morri de nada. Eu morri de nada. Olha, essa almeia estava em cima da mesa. Eu peguei, encheu d'água e só apontei para isso aí. Eu falei, alguém aqui tem medo de mim? Todo mundo pegou e enxergou, velho. A gente bateu. Não é ele. Não, não. Vai. Eu jogo sem vida, só que eu não apoco. Nossa. Tô aparecendo cabrito, pegou em bala e mandou. Ele foi ameaçando. Ele foi fechando. Sem mulher eu jogo sei lá dentro. Aí ele falou para o Léo. O Léo falou, eu te bato em vez de eu jogo sei lá dentro. Não é, ninguém tem medo de mim. O que? Quer pular na piscina? Não, diga. Vamos, está quentinha. Deve estar na mesa. Está gelado. Está gelado. Está gelado. Parou? Ai, moça lá dentro. O que é isso, viada? Moça lá no outro lado. Não saiu, viada. Viada muito boa. Cadê meu celular? Era o que você falou. Mirei no Léo. Tá um pouquinho. Eu te aperto no lado. Ok. 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 Ah, vai. Ok, então. Ok, então. Ok, então. Ah, madeiro, madeiro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou pegar. Isso, cara. Será que ele vai pegar de verdade? Por favor. Deixa eu amar um pouquinho. Ai, ele vai ficar do Marco? Vai ver. Eu também. Hã? Ó, ele não tem medo do Marco. Você daí na minha mão? Ô, Léo. Você vai acordar eu? Olha, minha amiga. Duvido, então. Fala um lápis aí. Fala. Fala. Fala, fala um lápis. Eu duvido. Fala. Já que você aconhe. Ai, tem medo? Então vai, então. Já que você aconhe. Vai, eu vou falar. Eu vou falar você aqui. Eu vou bater de verdade. Eu vou bater de verdade. Então vai. Então vai. Então vai, de verdade, ó. Vai, de verdade. Em três. Então vai. Mas tem que falar longe ou eu botei em mim? Mas você vai botei em mim ou você vai botei na arma? Botei em você. Em três. Dois. Dois. Um. Vai, então. Você viu que eu não tenho medo, né? Eu tenho coragem também. Dá um e pula na piscina. Atira e pula na piscina, velho. Toma. Ah, você já tá moiado. Atira e pula na piscina, velho. Ah, vai, Léo. Não, eu só vou dar uma dessas aqui. Mas de mim? Ah, na cara. Olha, olha. Vai, olha. Joga mais água nele. Não é de mim, não. Joga mais água nele. Vai, joga! Pode jogar! Pode jogar! Ele vai buscar a fia dele no colégio, eu vou falar pra dele. É, aí... Eu vou pegar. Se eu fizer graça, eu ganho você. Ô! Tem nada a ver, não, caralho? Não, você não. Sai, sai você! Oxe! Tô feio, tô feio. Fala, tô feio. Ô, Basta, ele já falta ele já veio. Você quebrou uma brincadeira? Você vai quebrar um taco, não ganhou. Oi, saca aí, não. Quebrou? Eu quebrou com o que serve! Quebrou com o que serve! Léo, eu vou pegar você. Já tá não, mas é brincadeira, né, Marcio? Fala pra você dar um vidão pra ele. Ô, Marcio, eu tenho um bagulho de louco pra te mostrar lá no carro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, você vai dar uma voltinha agora! Já brilhou uma burguesa? Quer gravar um vidão? Quer gravar. Ai, caralho. Ele tava quietinho lá, não é que eu vou falar um negocinho. Pô, vamos parar de molhar a casa aí. Tá vendo que... Nós estamos jogando? Ah, calma aí. Tomar no seu nariz. Ô, pega meu bolho ali. Pega você. Ah. Não é longe. Eu não joguei a mulher, mas não molhar ele, meu. É burro. É burro. Só fazer um story fake. Mano, tô com medo. A galera é sua agora. Eu tô com medo. Chequinho, fala inglês. Tá doido? Ô. Só espanhol. Se você é mais grande na minha casa, eu vou chamar a polícia, tá? Ah, eu quero gravar. O polícia é o responsável. Não você. O Jota. Vai lá. Molha ele. Vem correndo pra piscina de novo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, cara, ele vai tacar. Eu vou fechar a porta. Não, vai. Eu vou fechar a porta lá agora. Você molha ele. Eu até ele abrir a porta. Você já correu e pula na piscina de novo. Ele é plantadinho aqui. Pula, galera. Ele vai buscar a filha dele agora no colégio. Ô, Marcos. Cadê o Marcos? Tá lá no sinuque. Ô, deixa eu falar. O Boaquinha falou pra me jogar água, eu não sei. Mas eu não vou fazer isso. Mas sabe o que eu vou fazer? Você quer buscar a sua filha no colégio de hambúrgui? Você quer? É? Então estamos de paz? Não. Dá a chave aqui. Tô negociando aqui. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Eu não posso falar do Marcos não, viu? Ele tá doido. Vai lá, mãe. Ele vai. Vai, vai na desculpa. Ele não vai querer mais ter paz comigo. Vai, cara. Ô, Marcos. A gente é família, né, Marcos? É meu clima, mano. Vai, manda bem na bicha. Tô com medo de correr aqui, caí. Ó, eu tô de boa. Não, pior que eu tô de boa. Pode até abrir aí, ó. Mas eu quero conversar com você, Marcos. Vai que o Boquinha fecha. Vai, mano. Você quer tacar? Taca e corre. E eu vou te pegar. Eu não quero tacar. Mas vai bater em mim. Eu vou te dar um bichão. Pô, você não é bem cagão, né? Taca numa velha. Não, não quero tacar mais. Taca, Boca. Eu falei que eu vou tacar? Taca, Boca. Taca, Boca. Você não vai fazer nada? Taca. 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 Boquinha Madeira, tá aí, tá aí, eu vou molhar, você não quer molhar mesmo? Comentei muito, hashtag Boquinha Madeira, Boquinha Marregão. Olha lá, tá aí curralando o Boquinha, viado. Boquinha Madeira! Madeirão. Pode morrar, mano, porra! Você quer morrar? Não, não, eu não morro, eu não morro, eu não morro. É, não pode? Não pode. Não, moler eu, boca lá. Ô, Marcos, eu vou deixar um abraço de amizade. Você quer que eu te molhar, Marcos? Eu te ia molhar, não vou molhar. Boadeira, boadeira. Quem, cara? Eu quero me desculpar com você, você quer andar de burguinha? Vai hoje, agora. Caraca, gente, é mal. Você vai pro lado de lá atrás da minha piscina, né? Para de coçar alguma coisa aqui, eu vou pro lado de lá. Ô, já levei um monte de... Se eu pular e der um afogamento no Léo de 30 segundos... Você é o cara. Você é bravo. 30 segundos de afogamento, vai. Eu dou R$50,00. Não, me dá R$100,00, coronado. 30 segundos? Opa! R$100,00 agora. 30 segundos de afogamento. Não, 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 sai fora. Eu te dou R$200,00 pra afogar o coronado agora, então. Eu te dou R$500,00 pra afogar o Léo. R$500,00 eu afogo. R$500,00 eu afogo, Léo. É nada. Eu afogo, Marcos. R$500,00 eu afogo, Marcos. R$500,00? 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 R$500,00, vai! Não adianta mais isso agora Morreu! Quer que eu passe nele? Dá uns quinto pra ele agora Dá uns quinto, cara Não, não adianta mais isso agora Morra, morra, morra Não é ruim, não Vai vir na piscina, logo Os caras estão lá ainda, viado Não quero nada Dá o dinheiro pro Márcio Eu nem tô apertando Márcio, parou, Márcio Parou, Márcio? Não, não Márcio, Márcio Joga, Márcio Não, não Você me molhou Eu vou molhar ele um pouquinho Ô filha da... Não, essa aí não tem cloro Pode jogar Ué, é da piscina água Vamos molhar Vamos molhar Não Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui É, desliga Achei Achei que tá dando confusão já Rapazada, eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou Deixa... Ah não, Márcio Sai fora Eu deixei o vídeo por aqui, mano, já acabou E o vídeo já foi por ali Onde você vai? Ó, leva a galera com você agora Ah não, tamo junto, você quer um vidião? Ó, pega a arma, molha o boquinho aí, ó Tá, eu vou te dar Pô... Essa foi vacinão Aii, ai Gente, eu vou deixar no vídeo pra quem você gostou, deixa o like e valeu, falou aí Fui Música Música